Música Amigos do Brasil, assistem mais um vídeo do canal Edu Cesar Papo de Bola no Youtube. Atualidade, memória, futebol, esportes, imprensa esportiva, comunicação, artes e o que mais der na telha. E hoje, futebol e polícia misturados num caso ocorrido há 15 anos, completados nesta quinta-feira, Estádio dos Aflitos, no Recife. O caso em questão aconteceu na partida Náutico e Botafogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo que, quatro dias antes, havia sido eliminado da Copa do Brasil na semifinal pelo Corinthians nos pênaltis. O Náutico já estava vencendo por 1x0 aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o André Luiz, o zagueiro André Luiz, que já tinha cartão amarelo por uma reclamação excessiva, estava muito nervoso, estava extremamente pilhado, acabou fazendo uma falta por trás, no Rui Cabeção. E aí o Wilson Senemi, que era o árbitro, achou a falta para cartão amarelo. E realmente, apesar de tocar na bola primeiro, o André Luiz chega muito forte no Rui Cabeção, então o cartão amarelo foi bem aplicado. Já tinha, aí é como diria Ivan Zimmermann, amarelo mais amarelo, mais delta igual a soma dos catetos, deu cartão vermelho. Poderia ter ficado aí, seria só mais uma expulsão no futebol, uma coisa que acontece sempre, tudo quanto é jogo. De repente, começaram 13 minutos que, olha rapaz, foi por muito pouco que não deu o bode mais sério, mas olha daqueles... Ai meu Deus do céu de... Ai, não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido. Porque o André Luiz, como eu falei, ele estava muito nervoso, ele estava muito pilhado. Aí quando ele deixa o gramado, ele chuta uma garrafa d'água e essa garrafa d'água pega no óculos de um torcedor aposentado que estava numa das arquibancadas do Aflito, segundo denúncia do próprio torcedor, que até mostrou um óculos arrebentado numa entrevista que deu para a televisão. Entrevista essa por o André Galindo da Globo. Aí, o André Luiz de quebra ainda faz aquele sinal com o dedo médio, que eu não vou fazer, evidentemente, porque eu tenho respeito e consideração por vossas bonitezas que aqui acessam este canal. Coraçãozinho aqui, ó. Coraçãozinho para vocês. Então, não vou fazer o gesto do dedo médio, mas vocês sabem qual foi o gesto com o André Luiz 6. Ele estava completamente fora da casinha. Aí, as autoridades policiais foram abordar o zagueiro do Botafogo. E uma aspirante, a tenente da Polícia Militar Pernambucana, Lúcia Helena, encostou no braço do André Luiz. E, segundo ela, o André Luiz a ofendeu, falou coisa feia e tudo e tal. Então, pegaram o André Luiz para prendê-lo, para tirá-lo do banco, porque ele também tinha ido para o banco de reservas. Ele não poderia ficar. Jogador expulso não pode ficar no banco de reservas. O vestiário era do outro lado, a saída. Aí, começou a confusão, porque foram uns 10, 15 trambolhões ali para cima do jogador do Botafogo. Ele se circunzou, ele tentava se soltar ali e tal. Chegou uma hora até que ele acabou caindo, tropeçou, depois se levantou de novo. Nossa Senhora, vai ver isso num filme e aí tu vai dizendo, não, mas isso é irreal, isso não tem, isso não acontece. Isso é cabeça maluca do roteirista. Mas aconteceu mesmo, as imagens não deixam mentir. Aí, o André acabou recolhido de novo pelos policiais para acelerar. Não, o André, ele quis se recolher dos policiais porque ele disse que iria sozinho até o vestiário do Botafogo, que era do outro lado do campo. Mas aí, mas aí, aí nós entramos no outro problema, porque a porta do vestiário estava fechada, fechada, trancafiaram, trancafiaram, não abria dia nenhum. Tentaram de todas as maneiras e a polícia estava junto ali do André Luiz, estava marcando em cima ali, o homem estava cercado ali, 10, 15, e a aspirante, a tenente estava junto também. A porta não abriu e o André Luiz continuou ofendendo a mulher, segundo a afirmação da própria, até que ela se irritou e deu voz de prisão para ele. Pronto, resolveram prender o André Luiz. Expulso e aí acabou ainda preso. Aí o Calden tornou de vez. Porque também, toda confusão que já tinha começado no banco de reserva, se os companheiros dele de Botafogo se revoltarem e reclamarem ostensivamente com os policiais, a ponto de ter até um jogador que desmaiou, porque segundo eles, os policiais haviam exagerado, botando spray de pimenta nos olhos deles. E também, vamos e convenhamos, a polícia pernambucana passou da conta, ela exagerou naquela situação toda do André Luiz. Aí o que eles decidiram? Eles decidiram tirar, como a porta do vestiário do Botafogo não estava abrindo, E isso, conforme declaração do tenente, do coronel Dinamérico, do tenente da polícia militar, eu tenho que pegar a colinha aqui, porque às vezes eu não lembro as coisas de cabeça, então eu tenho que pegar a colinha aqui. Ele disse que os seguranças do Botafogo queriam tirar o zagueiro, E aí ele, o capitão Dinamérico, mandou contê-los e ir com o André pelo lugar mais rápido e seguro de momento, na avaliação dele, evidentemente. Qual que era esse lugar? Uma saída no meio da torcida do Náutico. Sim, sim, ele achou que era seguro tirar um jogador do Botafogo, que estava nervoso, descontrolado e tudo mais, no meio da torcida do Náutico. As pessoas também, às vezes, parecem que não pensam um pouquinho, né? E aí o dia que me disse também, em relação ao vestiário, continuou. Presidente da Federação Pernambucana, na época, Carlos Alberto Oliveira, reafirmou o discurso de que os seguranças do Botafogo queriam invadir o gramado. E o Bebeto de Freitas, que era o presidente do Botafogo na época, saudoso Bebeto de Freitas, afirmou que era tudo mentira, que não tinha nada disso, enfim. Da parte dele, o então presidente do Náutico, Maurício Cardoso, disse que a organização, em dias de jogos no Recife, ficava por comando da Federação Pernambucana, ou seja, lavou as mãos, fez que não era com ele, que o Náutico não tinha nada a ver com isso, nesse sentido. Pois então, lá foram tirar o André Luiz, no meio da torcida do Náutico. O Fuzuê, evidentemente, continuou. Xingamento, falatório, ameaça daqui, vem você dali e tal. Daqui a pouco até a TV flagrou um policial com arma em punho, uma coisa completamente desnecessária para aquele momento ali. Não tinha a menor necessidade disso. Mas, no fim das contas, tiraram o André Luiz pela tal saída no meio da torcida do Náutico. E o Bebeto de Freitas tentando impedir isso, mas acabou indo junto, né? O Bebeto Freitas também foi. Aí levaram eles para o juizado para dar depoimento, se explicar e tudo mais. No campo de jogo, em relação à partida, a consequência, como eu falei, foi que a bola... O Brasil tem umas coisas que eu vou te contar. A bola acabou voltando a rolar depois de 13 minutos. 13 minutos que foi o tempo que o jogo ficou parado. Entre a expulsão do André Luiz, o Fuzuê todo, e a retomada da partida. O Wilson Luiz Senem, numa matéria que deu no dia seguinte do André Galindo no Bom Dia Brasil da Globo, disse que aquele foi um caso isolado e não uma confusão generalizada, e que por isso ele sentiu que podia dar sequência à partida. E até, na verdade, justiça seja feita. A partida depois seguiu mesmo sem maiores problemas. Quer dizer, sem maiores problemas até a página 9, porque por muito pouco ela não acabou antes de acabar. Porque o Botafogo chegou a ameaçar não voltar para o segundo tempo. Tanto que, por isso, inclusive, a transmissão da partida na televisão acabou prejudicando grades das emissoras, no sentido de que o segundo tempo... Bom, o primeiro tempo foi até 5 minutos. Já foi tarde para a Dedéu. O primeiro tempo foi até 57 minutos, por causa dessa história toda. E aí o Botafogo ficou... Vou para o segundo tempo, não vou para o segundo tempo, vou para o segundo tempo, não vou para o segundo tempo. O segundo tempo acabou começando depois das 5h30 da tarde. O jogo começou às 4h. Ou seja, tinha que acabar às 6h. O segundo tempo começou às 5h30 da tarde. Depois das 5h30 da tarde, na verdade. Como é que fizeram a televisão com essa história, por exemplo? A Bandeirantes fez o óbvio nesses casos. Quando acabou o paralelo Santos e São Paulo, botou para quem estava assistindo o clássico paulista a sequência de Náutico e Botafogo, que deu uns 20 minutos ainda de bola rolando pela frente. Só que a Globo fez diferente. Porque a Globo tinha aquela questão, como eu já falei em vídeos anteriores, da neurose, do Ibope e coisa e tal. A história que inclusive eu falei no vídeo sobre o Fluminense e São Paulo da Libertadores. Eles devem ter pensado que se botassem uns 15 ou 20 minutos de Náutico e Botafogo, um jogo sem clube paulista envolvido, que o Ibope abaixaria tanto que eles perderiam para o show do Tom na Record e para o Silvio Santos no SBT. Aí o que eles fizeram? Acabou o Sansão. Quem estava assistindo o Sansão começou a ver o Faustão às 6 horas em ponto. E aí o Faustão foi entrar para o Rio de Janeiro, para Santos e para os outros lugares que estavam assistindo Náutico e Botafogo só quando o jogo dos aflitos acabou. Isso foi lá por 6h20, 6h25, por aí. Então também isso, essa confusão toda nos aflitos acabou bagunçando a questão da televisão. Só para constar, até por um crédito devido, os narradores desse jogo na televisão. O Rembrandt Jr. na Globo, o Silvio Luiz na Bandeirantes e Antero Neto no PFC. Bom, aí teve a questão do juizado. Juizado criminal. O André Luiz aceitou um acordo que foi proposto e doou 25 cestas básicas num valor de salário mínimo para o Hospital do Câncer de Pernambuco. Então o processo da parte dele foi arquivado. Só que o Bebeto de Freitas não aceitou o acordo. E aí ele teria que responder ao processo tendo que voltar ao Recife 15 dias depois para um novo depoimento, sequência de todo o caso da parte dele. 4 horas depois do fim do jogo, ou seja, lá por volta de 10h15, 10h30 da noite, eles finalmente foram liberados e aí voltaram para casa, depois voltaram para o Rio de Janeiro na manhã seguinte e tudo e tal. Essa situação nos Aflitos foi a terceira série desse gênero mais policial que tinha acontecido na cidade, na capital pernambucana, num espaço de 3 anos. Em 2005 teve a Batalha dos Aflitos, que a gente bem sabe como é que foi a história daquele Náutico e Grêmio, e em 2007, o Loris Sandri, saudoso Loris Sandri, treinador do... treinador do América de Natal, acabou detido no jogo contra o Náutico, se não me engano. Vou até confirmar aqui. se a internet pegar aqui, a gente já confirma. É, está pegando. Vamos pegar aqui. Aqui a gente faz de conta como se fosse ao vivo. É televisão verdade, mas nesse caso é internet verdade. Olha aqui. América R&N, estou botando na busca aqui, Loris Sandri preso, 2008, vem para cá um pouquinho, internet verdade. Ah, está aqui, exatamente. Loris Sandri sai de campo algemado. Isso foi, vamos ver aqui, foi no jogo contra o esporte, em 2007. Então foi esse, o caso anterior, do gênero, caso de polícia, desacato, ele invadiu o campo, cometeu desacato à autoridade, por isso que saiu de campo algemado. O Loris Sandri, então, treinador da América de Natal, em 2007. Então, esse do André Luiz, foi o terceiro caso do gênero, na capital pernambucana, num espaço de três anos. E no mesmo ano de 2008, o André Luiz ainda se envolveria num outro enrosco, que aí foi em novembro, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o jogo Botafogo 2 Estudiantes 2, que é aquele famoso lance, que ele toma o cartão amarelo da mão do árbitro chileno Carlos Sandri, e esse, evidentemente, responde furioso, irritado, e outras coisas que eu não posso falar nesse horário, nem em nenhum outro horário, porque, afinal de contas, aqui é um canal de família, responde com o cartão vermelho, botando ele no olho da rua. Então, esse foi mais um vídeo do canal Edu Cesar Papo de Bola, aqui no YouTube, sempre atualidade e memória, e agradeço sempre as inscrições de vossas senhorias, inscrevam-se mais e mais, venham mais e mais acompanhar aqui os vídeos do canal, sugerir assuntos, comentar os vídeos, e tudo mais. Ativem notificações para saber quando vídeos novos estarão no ar, deem o like se gostarem, se não gostarem, não tem problema, nem Jesus agradou a todo mundo, colaborem com o canal pela chave pix educesar.gmail.com na quantia que você quiser, enfim, supondo que o canal tenha na casa de 500 inscritos, por enquanto, se cada um desses 500 inscritos colaborar com um real por mês, já vai estar mais do que excelente, para ajudar a manter aqui esse projeto e outros mais, e voltaremos com novos vídeos, além lá também do acompanhamento das coisas, das rodadas dos campanatos de futebol, no Twitter, arroba Papo de Bola, você sempre bem-vinda, você sempre bem-vindo. Um abraço, amigos do Brasil! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri